Pai, na televisão, a notícia mostra a situação Gritos e irenes procuram solução E o motivo ninguém sabe a razão Pai, procura filho Irmão, irmão Onde está o motorista Daquela condução Meu Deus, meu Deus O que será de mim? Eu não ouvi Tua voz E já chegou o fim Meu Deus, meu Deus O que será de mim? Eu não ouvi Tua voz E já chegou o fim O que será de mim? 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 Os caras pincham Rádio conta e na televisão A notícia mostra a situação E os sirenes procuram solução, o motivo ninguém sabe a razão Vai procurar filho, irmão, irmão Onde está o motorista naquela condição? Oh, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Nós estamos aqui no centro da cidade, na Praça Costa Pereira Onde o caos está instaurado Não se sabe por que no meio de uma preocupação musical Os músicos simplesmente desapareceram Por que acontecendo no resto do mundo Pessoas estão sumindo sem aparentemente nenhuma explicação Senhor, o senhor estava na praça, o senhor estava assistindo ao show Não se sabe por que ele desapareceu Alguém de uma mulher estava no meio de dizer que Jesus voltou Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já chegou o fim